Bom dia galera, veja bem, vou mostrar pra vocês como aproveitar aquelas farinhadas que os canários não comem, pra não haver desperdício né, mesmo porque a farinhada não é barata, beleza? Então eu vou fazendo assim passo a passo, devagarzinho, tá? Então vamos lá hein, eu vou precisar de batata, dois ovos e as farinhadas, beleza? Normalmente tem gente que joga fora, eu não jogo né, tá bom? Vamos lá então hein, vamos amassar a batata Aí galera ó, um purêzinho de batata, beleza? Agora eu vou amassar os ovos aqui ó, esses ovos aqui ó, com casca e tudo Beleza? Vou dar uma pausa aqui e já mostro pra vocês Aí galera ó, bem amassadinho os ovos e a batata, agora eu vou colocar aquela farinhada Eu vou pegar e vou fazer uma consistência, que ele fica igual fazer bolinhas de ovo Igual o ovinho, beleza? Vamos lá hein, agora eu vou misturar, vamos amassar Aí galera ó, a massa tá pronta, beleza? Fiz uma consistência boa, o que que eu faço? Faço, faço as bolinhas Aqui ele suporta o ovo né, aqui ó, faço as bolinhas, todinhas e dou pra elas, ou elas e eles né Vamos lá então hein, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá